Chate, vamos assistir, vai! Observações diárias, episódio 156 Vambora Tem enrolação, que hoje a gente tá com pressa Quer dizer, não tamo hoje, né? Agora só Tá Não, eu envio, Edu Um abraço Um abraço É o Vlad? É o Vlad Ah, o Bibriápolos 2, Alan prefere jogos Com visóis estilo Oreo ou realista Estilo The Last of Us? Os dois, mano Gosto pra caralho, depende do jogo Ori, pra mim, é um dos jogos mais bonitos já feitos, mano Artisticamente, falando É lindo demais E The Last of Us é um dos mais lindos já feitos também Em questão de tudo, detalhe Grave Gosto de todos os estilos Caralho, cara, num jet ski, mano Não é aquelas lanches que são como as motos, né? Que os marcos são como jet skis André Conceição O cara tá até o nome dele no jet ski, mano Na moral Pelo menos esse daí não fica na enchente, né? Esse daí é bom pra aqui em São Paulo, mano Isso é um burro? Ah, não? Ah, tá Puxa, é cada um É do lado, tinha um burro ali, mano Quem tem um burro, mano? Gabriel, vai virar pelo set Menino de acho Menino de acho Só vídeo cacetado hoje nesse vídeo Articatu Virar pelo sub, caralho Parece Som de escola de samba Articatu Articatu Oxi Caralho, pra que assustar o tiozinho, mano? Na moral Era um teste social, chat Youtuber, chat Youtuber, chat Youtuber, na cabeça dele Era um vídeo muito foda Que ele acabou de gravar Youtuber, chat Youtuber, youtuber Eu não entendi o que aconteceu Caiu o capacete Tá Né, o cara ficou feliz, mano Ele ficou muito feliz, né Que isso Minutos depois Queimou a viseira no escapamento Nossa Ficou bonitão, mano O capacete tava em cima do escape, mano Eu botei o capacete atrás O capacete ficou em cima do escape, mano Em cima do escape, mané Em cima do escape, mané Por que ele filmou o cara ali? Não entendi, mano FF Free Fire É uma anta? Cara, não é uma anta, né? É por isso que todo dia morre um O cara falou Cara, briga do nada, mano Do nada, velho Eita Littlefanny Grapples 4 nesse tier 3, mano Muito obrigado, velho Errado não tá? Cara É verdade, né? O pior é que nem aconteceu nada ali Pro cara da bike ficar tão revoltado, né? Gente O cara nem fez nada Ele deu umas buzinadinhas ali Passou de boa Aconteceu nada demais Caralho, que peligro, hein, mano Que passou Gabriel, Gabriel Grapples O Alan, boa tarde Você me fez amar ainda mais jogos E até me influenciou a montar meu PC Ô, PCzinho é bom, não é? Eu gosto, eu gosto Alguém vai tropeçar, né? Caralho, eu sabia Eu sabia, mano Nossa, mas caralho O chinelo tem vontade própria Ele grudou no chão O sapato, quer dizer Mano O sapato, chat Ele grudou no chão, mano Ali Ele ficou paradinho Que isso? Olha a carteira dele aí, ó Vou até dar uma voltada, né? Porque essa foi Foi boa Boa não foi porque não foi o que caiu, né? Quer dizer, não Não, não foi boa Calma Não foi boa porque alguém caiu Isso que eu quis dizer Não que não fui eu que caiu Não entendi Coitado, mano Deu uma beijada no asfalto ainda Tá rindo dos outros Cara Tô rindo dos outros Eu tô rindo, mas é que Cara, não tem como Mano, se alguém cair na sua frente Você vai rir Se você cai, às vezes Você vai rir, tá ligado? Ainda mais se você cai De uma forma idiota É normal, mano Né? Eu já caí Depende, né? Se você cair e quebrar uma perna Daí você não vai rir, né? Agora, se você cair E não acontecer nada Tá porra, é o braia Daí você vai dar uma risadinha, né? Ele é doido O outro falando Que isso, cara Anguiluz do Renal Ixi, eu tô falando tudo errado hoje, mano O cara começa a brigar do nada Não, esse daí Aquele da bicicleta Foi meio do nada Esse daí O cara realmente Deu uma putz, né? O motor passou pela direita Não ultrapassou não, né? Ele passou pela direita Porque ele não voltou pra faixa Ele só passou Ele não ultrapassou, certo? Mas O motor queira ali no corredor E o cara nem viu, né? Só entrou, né? Costurou É que ultrapassar Você tem que voltar pra faixa Que você tava, né? Se você só ir pra direita E passar Você só passou Não é ultrapassar, né? Daí não é multa É certo? Não é isso, né? Acho que é, né? Mãe faz bolo Eu quero embriar pelos dois, mano Muito obrigado Inclusive meu pavê Não acabou ainda, mano Não acaba Nunca isso daqui O pavê não acaba, mano Tem quatro dias que esse pavê que eu comprei, mano Comprei domingo Nem lembro Acabou ainda Falta uma parte Eu não entendi o que aconteceu aí, mano Falar a verdade O cara Entrou Saiu Cortou todo mundo Vixe Não tinha prestado atenção Tá lá no chat Aí acelerou Esse daí também foi E o cara saiu na frente dele Ah, não, mano Entendi agora Entendi agora, mano Vantagem de morar sozinho? Como assim? Cara, cachorro no meio do nada, mano Se eu tiver pelos E7 Falou o cara que cortou todas as faixas Cara, ali Cortou mesmo, né? Ou você tá falando de mim? Eu não Vai fechar, né? Vai fechar o bagulho Vai fechar o bagulho Vai fechar o bagulho Vai fechar o bagulho É molenga, né? O bagulho Não é aquela Não é um bagulho duro, né? Não quebra o carro aquilo, né? Ou quebra Parece que é mó molenga, né? Um bagulho meio Loin, loin, loin Não usou o carro, não Isso daí, né? Não sei o que é feito isso daí É de espuma? Será, mano? Tava balengando a isopor É, né? Deve ser, né? É porque tinha uns que era Depende da... Como é que é o nome? Descatraca? Não é catraca Nossa! Como é que cancela, né? Depende das cancela Tinha umas que era de madeira Não tinha, não? Coitado, mano Se espatifou no chão, tadinho Rapazes teve sorte De não cair embaixo do carro Ah, mas o carro tava parado, né, mano? Pelo menos É feito de PVC Ah, tá Esse ciclista estava indo pro trabalho Tranquilamente Ar-condicionado Direção hidráulica, mano Mas, de repente Motorista de um carro Que está atrás do ciclista Começa a gritar Pra ele sair da frente Ah, porra! Deu uma bica Que isso, cara? O tiozão está Fora de si Depois do ocorrido O ciclista informou Que se arrependeu De ter batido no carro dele Mesmo que não tenha feito Nenhum dano E também disse Que viu que não valia a pena Discutir com o motorista Pois viu que ele estava Completamente descontrolado Caralho Eu não sei como é Qual que é a... Chat, qual que é o jeito Certo de andar de bicicleta? Porque você pode andar De bicicleta na rua, né? O cara ainda estava Na faixa da direita Né? Bonitinho Não pode? Você tem que ser a favor Da via Ou contra a via? Tem que ser na ciclovia? Não, você pode andar Na rua também Não pode, não? Lógico que pode Né? Com as pernas de preferência Washington Braeplus 8 É igual o carro? É, então Acho que você pode, né? Você anda na rua O cara ainda estava Na faixa da direita Beleza, né? Bonitinho Né? Eu não sei Qual que é o certo De bicicleta Acho que o cara do carro Estava meio desgovernado Mesmo, mano Não pode andar na calçada? É, o cara não estava Na calçada Ele estava na rua Certinho Seguindo o fluxo Na direita ainda Né? Lá, mano Só voar? Ah, vocês não sabem Falar sério Ficou muito triste Só voar, mano Falar o que vai voar, mano Nada, na verdade Pelo amor de Deus O que é aquilo? Bicicleta é veículo Normal? Então ele anda normal Então, seguindo o fluxo De carro certinho Entendi Cara, bateria isso daí, mano Que isso? Desmontou a moto Caralho, mano Como cai o bagulho assim? Olha lá, ó Cara de bike O motor caber pelo retrovisor O motociclista O motociclista Mostrando o dedo do meio Para ele Tá? Vai dar o dedo Por que, vacilão? Olha a faixa de bike lá Onde não tem Você reclama, né? É, Zé Ruela Zé Ruela O cara da moto No caso É, mas você tem que dar o dedo Para nós Você é louco? Respeita que você tem É respeitado Tem que respeitar, vacilão Pregão do Vai, vacilão Deixa de ser trouxa, ô Pra que xingar? Pra que, mano? É assim que você quer paz no trânsito? Eu falei? Caralho, mano O cara do nada xingando O cara, vacilão Vacilão, se toca Não, você tem que ter respeito Como é que você pode me xingar? Pelo amor de Deus Como que você pode falar isso pra mim, cara? Na moral Parece dois cachorros Parece dois cachorros brigando, né? Quando o portão tá fechado, né? Ah, você é? Eu não sou Você é? Se você quiser, eu sou Eu não sou Mas pra que dar o dedo? Não deu o dedo Respeita, pô Gente, é só um dedo, velho O cara se ofende Porque o cara mostrou o dedinho do meio pra ele Ele tá na quinta série Na quinta série que eu me ofendi, eu acho Quando alguém me mostrava o dedo do meio Daí na sexta eu já achei normal Já era da hora, mano Não, aqui tem Né? Pelo amor de Deus, cara Que isso? Não, eu também acho que tá, mas Agora eles já viraram amigo, gente Tem que respeitar, pô Já viraram amigo, chat Mano, qual que é o sentido disso, velho? Eu não entendo isso Não faz o menor sentido Os caras ficam cinco minutos brigando E acaba, os caras viram brother, velho Pra quê, cara? Que que é isso, mano? Não entendo isso É, a faixa Olha lá, a faixa é lá, não foi? Só falei assim O cara meteu dois dedão pra nós, mano Dois dedão? Ah, tá Não foi um só, chat Foi dois dedão Aí é pior mesmo Aí é foda, mano O limite na ciclovia é 30 quilômetros Quem tem Quem treina tem que andar na rua Não, eu imagino O cara da moto tá errado O cara tava andando na direita ainda, tá ligado? Só que ele tava rápido, mano O cara da moto que tava cortando todo mundo lá Ah, depois eu volto Deixa eu só ver o que vai acontecer aqui, mano Não, vai parar sim Vai não Vai parar não Será que não viu mesmo? Ah, para, né? Será que não viu? Tem que ser muito ausente da realidade Pra não ter visto, né? Que isso, cara? Tava no celular? Tava mesmo? Ele também estava um pouco errado Eu vi tudo Ai, mano Eu vi tudo, mano E eu brilho pelo sub E mungai, brilho pelo sim Ela foi gente boa com ele Ah, tá, você viu Eu não tinha visto mesmo, chat Se você quiser ir lá Vou lá, mano Depois se você quiser ver, ó Júnior, advento no meu canal Vou postar lá depois Se você quiser ver tua desgraça, né, mano Vou postar lá, família Já deixa o like, é claro, né? Pelo amor de Deus Você caiu no teste social, mano Deixa eu ver como começou aquela Ah, não, não acabou Ah, porra Pesado, hein, irmão Duas geladeiras, Frost Ah, porra Puta que pariu, mano Ai, é foda, né, mano O cara zicou, mano O cara zicou, velho O cara tava de boa levando o bagulho Um segundo de atenção que o cara tirou Puta que pariu, Thiago O que você fez com o cara, mano? Você zicou o cara completamente, mano Deixa eu ver aqui voltar isso daqui Só pra ver rápido o que rolou aqui, mano De novo? Não é que o motoqueiro revoltar Que viraram amigos? O cara derrubou a geladeira, tadinho Ah, sei lá, mano Na moral, mano Enfim, chat Foi um bom vídeo, né? Foi um bom vídeo A faixa de bike lá, ô Ô